Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, já pegue o material gratuito na playlist que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, se você quer aprender um pouco mais e acompanhar com a gente na nossa área VIP, é só entrar no EAD, www.shaketradesoficial.com.br, aí você vai conseguir entrar e fazer parte do EAD, se você não conseguir o link, é só chegar e ir lá no Instagram, ter um atendimento ali, quiser ir lá no Instagram, no link na bio, tem um atendimento, ou você pode ir no nosso grupo Telegram, tem lá os links aí, é só entrar lá e você já resolve o seu problema de conseguir participar com a gente todos os dias. Como a gente estava operando na sexta-feira na corretora Novo Futuro Investimentos, se você não tem conta aí, abre aí no Novo Futuro Investimentos, www.novofuturo.com.br, mostrei aí os vídeos para trás, a Pri que atende vocês, que está lá disponível para vocês o tempo todo aí, para ajudar vocês, e ela faz com um carinho enorme, tá pessoal, você fala com ela ali, quando você olha olho a olho nas pessoas sempre, conheço faz já muitos anos elas já, e aí você vê que a pessoa faz de coração ali, faz legal mesmo, a pessoa está com a gente e está firme em ajudar vocês. E é legal, isso é bem legal para vocês. A gente operou da direta corretora, né, e a gente estava avaliando aqui, o mercado, o que que ele fez e o que que a gente pode aproveitar aqui para frente, aí a gente teve um mercado aqui, foi a seguinte situação aqui, né, o mercado abriu, né, abriu, veio lateralizar em cima aqui do, trabalhou aqui no gatilho, né, e aí ele deu entrada, veio testar o fundo aqui, deu entrada no gatilho de compra, a gente fez uma parcial aqui, alvo aqui, e aí a gente já finaliza o EAD, mercado de lado, com essa possibilidade de ele fazer o teste aqui, continuar, buscar alvos, que era aqui, não chegou bater o alvo, ah, não chegou bater o alvo na sexta-feira, mas era só alta, né, e o que a gente vai ter para segunda-feira aqui? O mercado já está rompendo topos, né, já está rompendo topos, e a gente está aqui num ponto de consolidação, esses pontos aqui, ó, são pontos de consolidação. O que pode acontecer aqui? O mercado pode abrir, abrindo acima desse ponto, ele pode vir buscar essa região aqui, ó, essa região. Se ele já abrir nessa região e não ultrapassar, ele pode dar uma testada aqui, e vir buscar esses pontos aqui, ó, e voltar para a consolidação aqui, ele pode fazer um movimento desse, tá? Se ele abrir normal aqui, ó, se ele abrir normal aqui, ele pode vir testar um pouquinho a mais aqui, lateralizar um pouquinho aqui, às vezes vir buscar até um pouco aqui acima, nessa região aqui, e voltar trabalhar aqui, ó, trabalhar nesses pontos aqui, ó, tá? Pode fazer isso aqui, tá? Se isso ele já não abrir nessas regiões. Aí também pode também, o gap de baixo, pode sim, abrir testando aqui para baixo, voltar, tal, e continuar a tendência, pode também, tá? Então a gente vai seguir essas três possibilidades aqui, lembrando que a tendência vai estar aqui, ó, rompendo este ponto, a gente continua alto, rompendo esse ponto aqui, aí muda a tendência. Se ele ficar nesse ponto para baixo aqui, até esse ponto a gente está na tendência de alta, rompendo esse ponto aqui, a gente sabe que vai ficar de lado até ele buscar novamente a tendência. Simples assim, só que, lógico, quem não tem experiência vai ficar meio perdido, mas é simples assim, a gente vai aproveitar os movimentos, por isso que a gente não é AD, a gente entra, não entra atrasado nas operações, entra no ponto, assume os stops no momento que tem que assumir, tá? Para fazer o nosso dinheiro ali, nos momentos certos, nos pontos oportunos aí, tá? E é isso que a gente busca, né? As melhores oportunidades, os melhores negócios. Então vamos dar uma olhada no dólar, para ver o que a gente tem no dólar. E no dólar aqui, pessoal, o que a gente teve? Dólar na sexta-feira, abriu aqui, né? Rompendo a tendência, continuando a tendência de alta, ele oscilou um pouco aqui, trabalhou nessa oscilação aqui, conseguimos bater meta logo na abertura aqui, na hora que ele trabalhou, deixou um gatilho, a gente já teve uma compra, bateu o nosso alvo, e logo em seguida veio o payroll, né? Onde ele deu essa pancada de alta também, a galera estava comprada aqui, tá? A galera estava comprada, a gente fez uma venda, bateu o alvo aqui, e aqui tinha uma compra, né? Ou você podia comprar com o stopzinho aqui, definido, onde a gente poderia buscar o alvo nesse ponto de correção que eu deixei marcado aqui. Então a gente já fez a grana boa aqui, em seguida, a gente buscou fazer uma venda só e aguardou ele vir dar alvo nessa região aqui, tá? Deu o alvo na região, aí o preço ficou lá o selano o dia inteiro, eu já tinha finalizado o dia, falo pra vocês também, começar a disciplinar em não ficar operando muito, né? Ainda mais numa sexta-feira, depois desse mercado de lado aí, ficar de lado. A gente não precisa, não precisa, não tem necessidade de ficar no mercado fazendo um monte de besteira. E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês, essas semanas aí, a gente vai estruturar as pessoas as pessoas pra terminar o mês positivo. Quem nunca terminou o mês positivo, eu vou estruturar as pessoas, começar a... quem tiver no IAD, né? A gente vai formular isso aí, o... todo um... regras aí pra terminar esse mês positivo, esses meses positivos, né? Porque a ideia é o seguinte, as pessoas entram no mercado muito pra querer fazer dinheiro, fazer de qualquer jeito. Scalping não é feito de qualquer jeito, tá? Não é feito de qualquer forma, a gente já... a gente já deixa claro isso aí, se você não souber fazer e começar a operar muito contra o mercado... aqui dá, aqui dá certo, tá? Você operar contra, qualquer situação dessa aqui daria certo. Quando o mercado pega uma tendência dessa, se você pegar a venda aqui, você é o cara da liquidez, você que se quebra todo. Se quebra, se quebra forte, né? No caso desse aqui. Agora no resto aqui, você pode operar contra, por favor, que mesmo se você tiver um pouco de paciência, você ganha dinheiro. aí qualquer um ganha dinheiro, né? Mas... você tem que entender um pouco o mercado pra não cometer os erros aí que as pessoas cometem normalmente, tá? Então é isso que a gente vai, essas semanas aí, pra frente, a gente vai botar regras, limites, deixar tudo organizado. Pra quem nunca fechou meses positivo, começar a fechar. É muito importante você fechar um mês positivo, nem que seja pequeno, que você vai entender o que pra frente te espera, tá? Quando você fecha o primeiro mês positivo, você começa a ver que o mercado é bom, que dá certo, desde que você respeite sua conta. Por isso que eu peço que vocês que estão entrando em EAD e já estão assistindo os vídeos, assistam os últimos cinco vídeos do EAD, entenda o gerenciamento, esperem, ou terminem de assistir os vídeos, treinem as estratégias que tem lá. Tem mais de cinco, seis estratégias gravadas dentro do EAD. Tem uma estratégia do dólar, que inclusive tá no Membros também, que ajuda muita gente a fechar o mês positivo, ajuda muita gente a pagar nossos treinamentos. Fiz isso aí pra vocês não terem custo, né? Que daí vocês vão na prática e sem enrolação, sem aquele papinho de Ah, que você tem que ser bom, bom, não sei o quê, esse negócio de motivacional não é muito comigo não, tá? O negócio meu é técnica, você vai ter que ser técnico, você vai seguir a risca, você vai tomar decisão. A dificuldade das pessoas no mercado é que as pessoas não tomam decisão. Por isso que tem muita gente que não opera, né? Muita gente só fala e não opera, então... E não tem resultado, então a gente precisa entender que pra tomar decisão e ter resultado, você vai ter que aprender a buscar isso aí, a agir, a executar em cima de alguns fatores, alguns fatores que você bota no seu plano. E eu quero todo mundo fechando positivo aí, esses meses pra frente aí, tá bom? Aqui então o mercado lateralizou, o que a gente tem pro mercado? Aqui quem estuda começa a ver o seguinte, aqui possibilidade de queda, aqui possibilidade alta e você fica onde? Você fica numa encruzilhada, tá? Você fica numa encruzilhada, mas onde eu vou, o que eu vou fazer? Quando você começa a entender de consolidação, você percebe que nesse ponto aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui, o mercado segura. Se ele já segurou nesse ponto aqui, se ele já segurou nesse ponto, onde que é o próximo ponto de correção? Você pode ver. Ah, ele pode, se ele passar aqui, ele pode vir aqui, dar uma segurada aqui e vir aqui. Então assim, é um lance de ação e reação. Se ele já passou aqui, se ele romper esse fundo, ele vem até aqui. Aí vai da paciência que você tem de segurar isso aqui, ou fazer um parcial, entrar de novo. Aí tem três, quatro estratégias que você pode aplicar aqui. E nisso eu vou mostrando pra vocês que o mercado rolando, essas possibilidades. Aí eu vou mostrando, ó, se você fizer isso aqui, você ganha mais, ganha menos, isso. Faço vocês o quê? Raciocinarem. Porque cada um pensa de um jeito no mercado. Cada um quer uma coisa no mercado. Tem pessoas que querem um pedacinho de nada do mercado, que tá bom demais. Só que quando você entende que você tem tudo isso aqui pra você pegar, se você pegar só um pedacinho, se você entrar só num pedacinho pesado, entender o risco, não tem problema. Você vai ganhar dinheiro pra caramba. Se você pegar pesado tudo isso aqui, você recupera a sua vida de loss. Então tem todos os detalhes pra você entender. Então você pode limpar, se você entender o mercado, você começa a falar assim, porra, se eu fizer um trade bom, um trade me recupera todos os loss que eu tive na vida. Só que você não pode pensar assim, todo dia que você vai fazer o trade especial. O negócio é fazer um passo a passo todos os dias pra você sempre buscar seu dinheiro todo dia, legal. Tá com paz, com paciência. Esse que é o lance. Então a gente tem o preço que pode vir aqui, igual eu falei, se ele passa aqui, ele pode vir aqui, trabalhar nessa região novamente e continuar descendo até aqui, tudo mais, ficar um tempo aqui, voltar tudo, voltar tudo no meio, romper esse fundo, a gente continua um pouco com ele. E pode mais, inclusive eu falei na live lá do Pepa, a gente fica atrapalhando ele na live dele lá, que o preço pode chegar aqui e continuar aqui, e vir buscar um pouco aqui abaixo. Aqui, acho que até aqui mais ou menos. Até aqui mais ou menos. Chega nesse ponto aqui mais ou menos, daí depois aqui ele pode romper e voltar tudo e buscar alta novamente. Tem essa possibilidade. Durante a semana aí. Ou ele já abre com um gapzinho, já abre com um gapzinho aqui, vem testar aqui e se ele ultrapassa, continua ultrapassando esse ponto, a gente vem buscar alta aqui. segura um pouco aqui, testa, se ele romper topo, a gente continua com ele. E a gente continua nessa tendência. Ok, pessoal? É isso aí, nossa estudinha para a segunda. Simples e eficiente, como sempre. E aí vocês acompanham aí o Rotina do Trader. Quem tem curiosidade como que é a corretora, tem aí os vídeos aí para trás, os dois últimos aí, é bem legal para vocês conhecerem, para ver que a gente estava lá na corretora, operando da corretora, fazendo EAD de lá da corretora. Foi bem interessante, bem legal. Sempre assim, o meu agradecimento aí para o pessoal do Nova Futura, que sempre está com a gente e sempre atende gente bem. E é legal ver que nossa galera está fazendo grana e está indo para cima, para frente sempre. Tá bom? Abraço aí para os meus úteis cálpires, galera que ganha grana demais no mercado. Tamo junto, vamos para cima e até a próxima. Excelente semana para todos. Valeu. Valeu. Tchau.